Olá meninas, tudo bom com vocês? Hoje eu venho aqui mostrar pra vocês a nova aquisição aqui do ateliê. É meu esposo que me deu de presente. É uma plastificadora pra poder fazer as capas das agendas que eu tô fazendo agora. E eu vou abrir aqui com vocês. Lógico que eu já abri ontem, né? Que eu fui buscar ontem. E eu já abri e eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu deixei do jeitinho que tava pra mostrar pra vocês como é que veio. Vai fazer um pouco de barulho ali que a silhuete tá funcionando lá, ó. Então vamos abrir. Vamos começar pelos dizeres que tem na caixa. Gente, não repara o lixo ali não, que eu tenho que jogar amanhã, viu? Amanhã não, só segunda, que hoje é sábado. Ela é 110. A potência dela é de 350 volts. Velocidade 270, acho que é segundos, quer dizer isso aqui, né? Não sei dizer. Ela tem um sistema de dois rolos que esquenta dentro dela. A espessura do filme que pode usar dela é de 125 ou 175. Que é no caso aquele papel de plastificar RG, como plastificava antigamente, né? E o tempo pra aquecimento dela é de 5 a 10 minutos. Ela plastifica tamanho A4, A3 e A5. Ela veio assim, ó. Veio dois desse negócio aqui. Eu não sei o nome. É o papel que é de fazer a plastificação. Eu achei que era um protetor térmico, mas não é não. Depois eu fui ler direitinho. Ele é de plastificar. Eu vou até usar pra fazer um negócio aqui, que eu já tive uma ideia pra fazer aqui pro ateliê. E ela veio assim no plastiquinho. Eu vou tirar aqui agora pra mostrar pra vocês. Ela veio assim no plástico. Ó, veio esses ganchinhos aqui que é pra pôr atrás dela. Tá vendo? Veio esses ganchinhos que é pra pôr atrás dela. Pra papel ter apoio. Gente, que horrível. Não tá focando. Que é pra ter o apoio do papel atrás dela. Dentro da caixa vem o manual e o certificado de garantia. Eu comprei na Calunga, viu? Ela vem assim, ó. No plastiquinho. Deixa eu tirar. Ela é esse modelo aqui. LM 3233H. No formato até A3, né? Como eu já falei. Aqui, ó. Tem o botão de ligar e desligar. Não vai focar. Olha só. Pera aí, gente. Eu vou tentar fazer ela focar. Enfim, aqui, ó. O botão de ligar e desligar. Aí, esse aqui fica vermelho. Pelo que tá no manual, né? E esse aqui, quando tiver na temperatura certa, ele vai acender. O verde. E aqui eu ponho pro lado dos 150 ou 175. Ele vira assim, ó. Se eu for usar nessa temperatura pra cá. Se eu for usar nessa temperatura pra cá. Pra desligar, é no meio. E eu vou ligar aqui pra mostrar pra vocês. Vamos fazer o teste junto. Que eu não usei ela ainda. Vou tá usando ela ainda hoje ou amanhã. Se der tempo, eu uso hoje ainda ela. Pra mostrar pra vocês como é que vai ficar. Se não, eu mostro amanhã. Então, vamos iniciar. Eu vi uns vídeos, tá? Pra fazer com papel ofício. E a Ju também do canal Ju. Vida de artesã, se eu não me engano. Também falou que fez com papel ofício. Eu fechei ele assim, ó. Com fita crepe mesmo. Pra ficar de dois, ó. Fechei ela bonitinha. E daí eu cortei a folha na metade. Que não tem necessidade de eu fazer um teste da folha inteira. E cortei o B.O.P.P. no tamanho, tá? Vou colocar aqui, ó. Bem certinho. Que nos vídeos que eu vi... Gente, não tá nem mostrando. Ô, meu Deus. Pera aí que eu vou pausar. Pronto. Agora sim. Aí cortei o papel... É... O B.O.P.P. no tamanho, mais ou menos. Aí eu vou abrir aqui. Vou colocar no meio. Porque não pode colocar isso aqui direto. Porque senão derrete e estraga tudo lá dentro, tá? Eu vendo nos vídeos, tá, gente? Repetindo que eu não sou profissional. É a primeira vez que eu tô fazendo. Junto com vocês. Então, eu vi no vídeo que tem que deixar aqui, ó. Bem retinho. Bem lisinho. Colocar outra folha. Vou colocar outra folha. Tem que estar dançando porque o celular caiu do tripé. Então, alisei aqui. Vou trazer a máquina pra frente. E vamos ver se vai dar certo. Ela vai puxando sozinha. E a gente só vai segurando aqui pra dar um apoio. Vamos ver se vai dar certo. Olha. Espera. 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 Ela sai bem quente, tá? Uma nova instrução. Tá falando que enquanto faz o resfriamento, se colocar alguma coisa aqui, dê pra colocar em cima com o peso, pra ela não acabar não envergando, né? Porque acaba envergando por conta do calor. Olha, gente. Ficou legal, hein? Tá quente. Espera aí. Ó, meninas. Primeiro teste. Praticamente ok. Deu só uma... Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deu só uma envergadinha aqui, ó. Eu vou pausar aqui e mostrar pra vocês. Vou mostrar assim pra vocês. Ó, tá vendo aqui, ó? Umas riscas. Ó. Não ficou totalmente embolado. Mas olha que papel lindo. Grudou. Gente, mas já amei pelo primeiro teste, ó. Aí depois a gente vem com o estilete e corta aqui. Porque essa parte aqui gruda no papel ofício e não sai, tá? Eu achei que saía, mas não sai, não. No protetor térmico sai. Aqui no papel ofício grudou. Mas olha que lindo, gente. Olha que papel lindo. Daí eu vou fazer outro teste aqui com vocês. Vamos ver se o segundo teste vai dar certo. Bom, já preparei outro aqui. Nesse eu coloquei umas fitas crepe aqui, ó. Vai dar pra vocês verem. Porque eu não consigo puxar o zoom com o jeito que tá o celular. Pra tentar deixar bem esticadinho. Tudo é teste, né, gente? Então. Vamos lá. Vamos lá. Ela é bem rápida até. E eu tô deixando, tá, no 150... Sei lá como é que chama aqui de volts, tá? Tô deixando pra 250 micro, né? Acho que é isso. 200 não, desculpa. Pra 150, gente. Porque aqui tem a opção de 150 e 175. Tô deixando a de 150 igual eu vi no vídeo. Já vou desligar. Olha como ficou perfeito. Olha, meninas. Deixa eu ver se eu consigo focar bem aqui pra vocês o brilho, ó. Legal. Nossa segunda tentativa 100%. Ótimo. Olha. Olha que lindo. Acho que vou ter que refazer a capa do meu planner. Meu planner, né? Olha. Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da minha nova aquisição. Sei que muitas por aí que me assistem torcem por mim. E essa aquisição foi o meu esposo que me deu. Não foi da minha grana. Meu esposo me deu de presente. Presentão de Natal aí que ele sabe que eu tava precisando muito pra demanda aqui que tava grande. Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Dá o seu joinha aí no vídeo que vai me ajudar muito, gente. Um beijo e até o próximo. Tem bastante vídeo de vlog pra chegar por aí, tá? Eu sei que eu tô em falta nos vídeos, mas... Agora vai começar a andar tudo de novo, porque eu consegui instalar de novo o programa de edição. E agora vai ter mais uma regularidade nos vídeos, tá bom? Um beijo e segue a gente lá na rede social. Tchau!